Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Shein com a Sakura Cardcaptor. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo de comprinhas da Shein com várias colaborações que a Shein fez, porque a Shein faz várias. E aí nessa eu mostrei uma coisa que eu tinha comprado da Sakura, que eu tinha ganhado inclusive, que se eu não me engano foram os adesivos, e praticamente não tinha muita coisa da Sakura no site. Tinha só os adesivos, algumas eco bags e porta-copos. E aí eu falei que eu queria mais coisas. E aí o que a dona Shein fez? Não sou mais coisa, gente, não sou muita coisa. Obviamente não comprei tudo, aqui tem compras minhas e das minhas irmãs. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa cura, né? Dá pra ver meu braço aqui, tudo, minha perna tem essa cura. Enfim, gosto um pouco, né? Bora lá. Vamos começar... Ah, vamos começar pelo brinco que eu já coloco, inclusive. Ó, todas vieram no saquinho, cada um um saquinho com tamanho diferente, mas todos o mesmo saquinho, apenas com o adesivo. Pensa se fosse o saquinho inteiro, igual o dos ursinhos carinhosos. Ai, essa é a coisa mais linda. Mas enfim, veio só o adesivinho. Vamos começar pelo brinco. Eu não comprei as roupas ainda, tem um cardigan lá que eu quero muito, tem uma bolsa também, mas eu tô esperando a gente entrar na promoção, porque não dá. Comprei mais as coisas pequenas. Esse daqui é um brinco pra você usar a estrelinha no segundo furo e usar esses dois aqui, que inclusive eu tenho a tatuagem, gente, no primeiro furo. Um tem um negocinho pra prender aqui em cima e o outro não. Vou colocar só esse maior, até porque eu não tenho o segundo furo, tô querendo fazer. Porque eu tô vendo tantos brinquinhos, gente, bonitinhos pra colocar no segundo furo, que eu tô querendo fazer. Pronto, gente, vou até deixar meu cabelo de lado agora. Olha como ficou. Eu só achei essa correntinha muito grande. Isso aqui deve ser louco pra enroscar em alguma coisa. Mas é bonitinho. Pode ser que eu acabe tirando essa corrente. Meio torto. Enfim. Ah, eu acho que agora ficou assim. Mas é bonitinho. Ele é pesadinho. Um pouco pesado, tá? Pra quem não gosta de brinco pesado, ele é levemente pesado, porque o material é bom, sabe? E aí os brinquinhos seria, ó, pra colocar aqui assim. Mas eles são bem diferentes, né, do... Do brinco. Eu uso separado depois. Lembrando que eu tenho cupom de indicação, hein, gente. Que vocês ganham R$10 nas compras acima de R$6 por sua primeira compra, ou R$10 nas compras acima de R$200 se você já tiver comprado no site. Esse cupom você coloca num lugar diferente. É um cupom de indicação que você pode usar junto com o cupom de desconto. Próximo, então, agora que nós já estamos com o nosso brinco lindo, maravilhoso. Vamos para outros adesivos. Eu falei que eu tinha ganhado adesivos, né? Já mostrei no outro vídeo. Olha, que fofuríssimo. Tem duas cartelinhas de adesivos. E aí tem o Quero, o Espinel e a Momo. Ai. Esse é a Momo, né? Lembra que o outro tinha falado que não tinha Momo? Só que são todos, gente. Doces. São eles em formato de doces. Muito fofinho. Ai, muito fofinho. Meias. Uma meia do Quero. Essa meia aqui tem o cano baixo. Quero muito feliz e contente, lindo e maravilhoso. E uma meia do Espinel. Que é exatamente a minha tatuagem. Exatamente a minha tatuagem. Então eu não vou mostrar direito a minha tatuagem, porque ela tá precisando retocar. Eu fiz há pouco tempo, sabe? E tem que passar de novo outra mãozinha de tinto. Então ela tá meio estranha. Mas é exatamente essa imagem. Vamos para o próximo. Meias. Essas daqui são de cano alto. Essas são todas das minhas irmãs, porque eu não comprei pra mim. Porque eu só uso meia... Sem cano. Esqueci o nome. Mas enfim. Aí eu acabei não comprando. Ai, gente. O Quero. Nessa imagem. Olha aqui. Ela tá no alto. Quero nessa imagem entrar a coisa mais linda desse mundo. Muito lindinha. E olha isso aqui. Não. Se fosse pela beleza, eu compraria pra mim. Mas como eu não uso. Muito fofo. Muito fofo. Vários telhinhos. Agora, vamos para a maquiagem. Vamos para cabelo. E o de maquiagem a gente deixa por último. Cabelo. Minha irmã comprou a piranha do Quero. E eu comprei. Prendedores com os três. Ai, gente. Ai, só que é pra usar destilada, né? Ai, ficou bonitinho. Teve um pouco esse negócio imenso aqui. Ai, gosto. Gostei, gostei. Vou usar. Aqui desse lado aqui não dá pra usar. Senão fica... Cabeça pra baixo. Fica pra usar assim. É. É. Aqui dá pra usar assim, ó. Você viu o vejo? Gostei muito... Muito lendo. E o próximo não é de cabelo. É de... É broche. Brochezinhos. Dos, três. Olha. Coisa mais linda. Com esse peixinho. Um, dois, três. E agora vamos para maquiagem. Ah, não. Tem outro. Tem o que eu comprei da outra coleção. Que passou um tempo, hein? Ele ficou numa super promoção. Aí eu comprei o Choran. Mas eu comprei só o Choran por enquanto. Porque só ele entrou numa super promoção. É meio mole. Não é durinho que nem os outros. Que eu tenho da... Da Shein. Aí tem ele aqui. Muito bonitinho. E o nome atrás. Aí tem que comprar os outros ainda. Aí, ó. Agora vamos para... Esse foi o único que vem na caixinha, ó. Ó. Vezinho. Gente. Achei muito lendo, viu? Tem essa parte aqui. Que é... Furtacor. E tem essa parte aqui. Que é holográfica. Muito linda. Dá um efeito até nas coisas em volta. Eu uso bastante esses negocinhos aqui. Coloco pincel, batom. De um tudo. E esse daí, como ele é meio transparente. Acho que é legal pra ver as coisas que tem dentro. Comprei as esponjinhas. Achei muito legal. Por quê? Ai, gente. Olha esse saquinho. Muito lindo. Eu gostei que vem um de cada. Essa daqui é pra pó. Que é aquela que tem o veludinho, né? E essa daqui é pra base. E é super macia. Muito gostosa. Ai, meu Deus. Eu queria. Que eu podia ter. Por último. Que é uma coisa que vocês sabem, né? Quem assiste os meus vídeos sabe. Não vou falar quem me conhece sabe. Porque não é isso. Quem assiste os meus vídeos sabe. Que eu amo os pincéis da Shein. Que eles fazem em colaboração. E olha isso aqui. Isso aqui já é lindo. Ó. A minha irmã. Eu pensei que era anatômico. A minha irmã falou que acha que parece um hachi. Eu achei que faz muito sentido. Porque um gruda com o outro. Eles não são redondos, ó. Tem um corte aqui. E realmente pode ser que seja pra parecer um hachi. Enfim. Esses daqui vieram todos com o mesmo desenhinho aqui, ó. São formatos, assim, que eu amo. Pra fazer maquiagem. Que é o de esfumar. Esse daqui eu gosto de passar embaixo aqui. Esses daqui pra aplicar. Ai, eu amo. 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 E esses pincéis da Shein são maravilhosos. E foi isso, gente. Quero comprar muito mais coisas. Porque eu quero comprar as roupas. Tem uns cardigan, vou lá, gente. Sinceramente. Coisa mais linda desse mundo. Mas tá, assim, um pouco salgado. Vamos esperar um pouco. Que entra na promoção. Sempre entra. Pode ser que esgote. Pode ser. Mas aí fazer o quê? Só sentar e chorar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!